Oi gente, vocês estão sabendo que Malha São Sonhos vai voltar daqui a pouquinho e eu tô aqui hoje pra testar os meus conhecimentos sobre o casal Perina. Será que ainda lembra? Oi pessoal, tudo bem? Então, Malha São Sonhos estará de volta, como vocês bem sabem. Pra quem não sabe, tá sabendo agora. Quem já sabe, sabe. E agora a gente vai ver quem que sabe. Bom, então vamos lá. Como é que o Pedro chamava a Karina? Essa é fácil, né? Pra iniciantes. Esquentadinha. Esquentadinha. Eu já falei pra você não me chamar. Sem violência. Esquentadinha. Eu só quero um abraço, Esquentadinha, pela paz mundial, vem. Uma das palavras que eu mais disse durante essa temporada inteira de Malha São Sonhos. Acho que ela riu, hein? A Esquentadinha consegue sorrir. Esquentadinha. Como a Karina descobre que o Pedro recebeu dinheiro para namorá-la. Essa daí. Um dos episódios mais dramáticos. Estava a Bianca e a Jade no palco e a Karina foi exposta na frente de todo mundo na apresentação de final de ano da Ribalto. Com certeza foi esse episódio. Será? Nada do que eu fiz se compara ao que você fez com a tua própria irmã. O que você tá falando, né? Eu tô falando de quando você pagou o Pedro pra namorar com a Karina. Onde foi o primeiro beijo de Perina? Essa é mole, essa é fácil. Foi na pracinha. Mas não foi esse, não. Foi isso mesmo? Vamos ver. O beijo oficial, Perina, foi num show, eu acho, que eles se embolaram e acidentalmente caíram de frente pro outro e rolou um beijão. Sabe o que você tá precisando? Nem o que ele falou que ia beijar na boca hoje. De quem foi a iniciativa do beijo? Me lembro bem. Não lembro. Pedro vai lá, recita a letra da canção que a gente tinha feito. Será que é muito isso? Pra esquentadinha. E começa a tocar. De que cor era o batom usado por Karina pra dizer sim ao pedido de namoro do Pedro? Batom vermelho. Ai, o que você vai fazer com isso, hein? Ó, não vai passar em mim, né? Nem você, eu espero. Sim ou não? Quer namorar comigo? Minha gatinha. Qual a maior prova de amor que a Karina já fez pro Pedro? Essa realmente é uma planta capriciosa. Essa eu tenho certeza que foi o dia que ela teve que cantar pro Pedro com o vestido de tubim toda maquiada, gelzinho no cabelo. E eu lembro dessa cena como se fosse ontem, entendeu? Porque a Karina canta muito mal, entendeu? Foi uma prova de amor, assim. Ainda estou confuso, só que eu... Falha minha, falha nossa. Foram tantas provas de amor, né? Trocadas ao longo da temporada inteira que... É difícil lembrar uma. Onde foi a primeira vez de Perina? Essa eu lembro muito bem também. Eu me lembro bem, foi no quarto da Karina, da Bianca. Eles estavam fazendo o dever de casa, na mesa da sala da casa da Karina. E eles foram desenhando um no outro. E aí acabaram indo pro quarto. Eu nunca fiquei tão nervoso. Capítulo bombástico da nossa trama. Mas eu nunca tive tanta certeza do que eu quero. Você sabe como os fãs de Perina se autodenominavam? Perináticos. Perináticos. Adorei estar aqui, poder relembrar com vocês um pouquinho o que foi a história do casal Perina. Esse foi o nosso quiz, foi um prazer estar aqui com vocês, participando, interagindo. E lembrar vocês que dia 25 de janeiro a gente tem um encontro marcado. Teremos nossa reestreia. Com personagens incríveis, aquela história que a gente já conhece, mas que eu tô doida pra ver de novo. E a gente se vê lá. Um beijo. Não perco. Beijo. Beijo.